Música Bafor, sentou, não trago uma mamada Bafor, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu senta na vara Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu grita por cima e rebola Ai meu filho Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai meu filho Novinha, senta devagar o bumbum Senão assim você machuca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bafor, sentou, não trago uma mamada Bafor, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu senta na vara Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu grita por cima e rebola Bate senta no ouro Bafor, sentou, não trago uma mamada Bafor, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu senta na vara Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu grita por cima e rebola Bate senta no ouro Música 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 Legenda por Sônia Ruberti